Olá, rapazes, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Nesse vídeo eu vou trazer uma dica super importante para você que está em Shin Megami Tensei V e que é até um bom começo, porque o começo desse jogo sempre é penoso. Então, vamos lá. E se você gostar do meu conteúdo, não se esquece aí de dar aquele like, que é aquele joinha que é só clicar. Comenta o que vocês acham. E se você não for inscrito, se inscreve no canal aí e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bem, eu sou o Lucas e eu estou fazendo aí uma série Shin Megami Tensei V. Sim, e nessa série eu consegui descobrir algumas dicas que eu vou passar agora para você para conseguir bastante maca e bastante XP antes do primeiro boss, que é muito importante você estar bem forte e preparado para ele. Então, bora lá. Primeira coisa, uma coisa muito importante descobrindo. Assim, se você está nessa região antes do primeiro boss, tem uma maneira de você ficar mais forte e conseguir maca compensa mais ou menos até o level 15. O level 15 em diante já não compensa tanto, mas antes do level 15 compensa. E o que que é? Vamos lá. Mesmo que eu estou com bastante dinheiro. 14 mil maca. E não é à toa. Existe um negócio... É assim. Todas essas shards, elas dão um dano em área. Então, sempre é bom ter um pouquinho delas. E sempre é bom ter o seu personagem com todas. Com todas as habilidades para fazer esse tipo de farm. Ou se não, você compra a shard. Vai ser um pouco menos. Você vai farmar... Assim, o seu lucro vai ser menor. Mas... Você vai ter lucro, mesmo assim. A única coisa, assim, mais complicada, assim, no meu caso, por exemplo, é que eu não tenho nenhum demônio com magia de luz. Então, eu precisaria comprar um pouco dessas para dar o efeito. Mas, enfim. Se você quiser... Tipo, cada uma é 200. Tirando esse aqui que é 250. Entendeu? E... O que você vai precisar comprar é esse daqui. Spyglass. Spyglass, você vai precisar comprar. Por exemplo, eu vou comprar dois, porque eu vou usar de exemplo. E assim. Ou seja... 300 a 350. É um investimento para você conseguir... Assim. 300 a 350. Se você não tiver o elemento. Você vai ganhar 440. Então, aí você tem 140 e... 140 a 90 de lucro. Se você tiver o elemento, é 340 de lucro. Então, assim. Como que funciona? Esse farm... Ele não compensa muito depois que você passou do... Passou dessa região. Passou dos 15. Mas, ele compensa antes. Tanto que a gente já está level 14 já. A gente já está já um pouco mais forte. O que acontece? Lembra das... Mitamas? Então, as Mitamas sempre bloqueavam o nosso caminho até agora nos vídeos. Bem. Eu vou mostrar para vocês como que é esse farm. Cada Mitama, ela tem... Ela sofre insta-kill de um tipo de elemento. E é randômico. Você não sabe. Não tem como você saber. A menos que... Você tenha... Uma magia. Que você consegue ver... As fraquezas. Que é o Spyglass. Você compra o Spyglass. Se você conseguir, de alguma maneira, o Spyglass. Ou uma magia que analise. É melhor. Menos sem conta. Senão, você vai gastar. Aí, o que acontece? Ele vai analisar essa Mitama. E, como eu falei, ó. Ela tem, simplesmente, bloqueio de todos os elementos menos um. E esse elemento vive mudando. Então, você nunca sabe qual que é o elemento que ela está com fraco. Ela anula tudo. Ela bloqueia tudo menos algum elemento. No caso dessa Mitama que a gente está aqui. Ela sofre gelo. Então, o que acontece? No nosso caso. O nosso peixinho, ele tem magia de gelo. Então, olha o que vai acontecer. Dá insta-kill nela. E, na hora que dá insta-kill nela. Você vai ganhar XP. Que não é pouco. Dependendo do level do seu e dos seus demônios. E você vai ganhar 440 Maca. 440 Maca é fixo. Sempre você vai ganhar uma Relíquia. Então, e essas Relíquias você consegue vender. Então, você consegue já ganhar um dinheiro em cima. Teve duas Relíquias que eu consegui seguidas que me deram duas mil Macas. Assim, compensa esse Farm. É bastante dinheiro. E você vai ganhar. E é bastante XP. Só que o que acontece? Para você ter uma ideia. Quando eu comecei o Farm. Eu estava ganhando. Acho que eram uns 350. 360 de experiência. Eu estou em 148. Os meus demônios estavam bem mais. Mas, tipo assim. Eu ainda estou com um demônio em 261. Eu estou com 227. Então, assim. Depende um pouco do nível. Dele. Mas, assim. E eu não sei porque nessa versão. Está dando XP também. É pouquinho XP que está dando para esse. Quinto. Porque ele está no estoque. Mas, dá pouquinho mesmo. Agora, o XP da parte de cima. Que é o principal. Como eu estou com a. Como eu estou com a. Comendo aqui. É o menor lugar. Para vocês terem uma ideia. Viram? 440. Maca. Por 100. Maca. E. Bastante XP. Então, assim. Você fazendo. Esse. Farming. Você consegue. Bastante. Em. Uma hora. Eu tinha. Ó. Já evoluímo. Mais um nível. E. Eu vou. Eu estou. Eu estou. Pondo um pouco na vitalidade. E um pouco na força. Um pouco na vitalidade. E um pouco na força. E olha só. Gente. Eu estava. Quando eu comecei com esse farm. Eu estava com. 1100. Maca. E eu comprei. Um pouco dessa. Como fala. Eu comprei um pouco disso. E eu comprei um pouco de magia de gelo. Agora eu já estou com 14. 1700. Então, assim. Isso. Porque eu comprei. Poção. Eu comprei poção. Eu comprei um pouco de magia. Eu comprei outras coisas também. Então, assim. Em. Uma hora. E o nosso personagem já estava level 11. 10 ou 11. E já está no level 15. Então, assim. Compensa. Compensa bem. Aqui, ó. Vamos para a próxima. Então, basicamente. O farm é você ficar. Caçando essas vintamas. Que nessa primeira parte do jogo. Tem aos montes. Você vem aqui com o item. Usa. O spyglass. Aqui. Se você não tiver um elemento. Por exemplo, eu não tenho luz. Se eu uso uma pedra. Você vai ganhar. Você vai acabar tendo menos lucro. Mas. Ó. Para vocês terem uma ideia. Vou tirar minha. Vai ficar de novo aqui, ó. 440 maca. De novo. A gente ganhou aí. 130 de experiência. Está vendo? Vai caindo. Por isso que conforme você vai subindo de nível. Não vai compensar para a parte de experiência. Entendeu? Que você vai ganhar. Mas os demônios estão ganhando bastante experiência. E a gente ganhou já um cloth mask. E esse catrig. Esse catrig é vendido por mil maca. O cloth mask eu não lembro quanto. Mas o catrig é vendido por mil maca. Então, no mínimo aí, a gente ganhou uns 1400 maca. Usando 100 maca. Que é o preço do item. Então, assim. No começo. Isso é um farm. Muito bom para se fazer. Certo? Muito bom. E fácil. Só tem que ter a paciência de vir aqui. Você compra um pouco disso daqui. Não compra muito. Porque tem uma hora que não vai compensar mais. Por causa do XP. Mas vai compensar bastante por causa do... Como fala? Hum. Por causa do tudo da grana. Esse daqui é Zan. Ou seja, vento. Que é exatamente o que é Pix. Ó. Outro. Entendeu? É só você ir trabalhando desse jeito. A gente ganhou mais um item. Mais 440 maca. Mais todo esse XP. Então, assim. Só vou... Agora. Deixa eu voltar lá. Para mostrar para vocês. Algumas coisinhas. Importantes é que antes do primeiro boss. Eu não sei qual é. Eu não fui atrás disso ainda. Então, aqui. No Cadáver's Hollow. Só para você ter uma ideia. O que está na agenda para hoje? Ó. 800. Ou seja, um mitama. A gente pegou 800. Mais 1000. Mais 440. Ou seja, 2240. De maca. Em. Um mitama. Que a gente gastou 100 maca. Para comprar um item. Para ver. Qual era a fraqueza dele. O que está na agenda? Ou seja, compensa muito. Muito, muito, muito mesmo. Então, você pode ficar nessas áreas iniciais aí. Farmando de acordo com a sua... Assim. Vai de acordo com a sua... Como posso dizer assim. Sempre pego aí uns... Um pouquinho. Uns 10. Que a gente pode encontrar os mitamas e... Ou você deixa aí no bolso. Vai encontrando os mitamas esporaticamente. E vai pegando. Se não quiser farmar. Mas sempre vale a pena você ter isso daí. Aí. Entendeu? No começo, dependendo da sua paciência. Vai longe. Só que assim. Uma hora. Você não vai receber quase nada de experiência. Então, você só vai maca por maca. Entendeu? Você não vai maca com experiência. Até porque é para você não ficar overpowered demais. O jogo, ele vai abaixando muito o nível. Do... Da experiência que você vai ganhando. De acordo com os bichos que tem na área. Por isso, você ficar farmando muito, 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 muito. Cada vez fica mais difícil. Porque cada vez você vai precisar mais de level. E cada vez menos os bichos vão dar menos level. Então, você tem que ficar atento a esses tipos de coisa. Outra coisa que é muito importante é... Nossa, mas como o protagonista tem todos os elementos? Muito importante. Uma vez que a gente tem o World of Shadows. Você tem que caçar até essa primeira parte. O máximo de Glory que você conseguir. Tendo o máximo de Glory. Você vai vir aqui no Apoteosis. Learn Miracles. Você vai pegar... Divine Augmentation. Divine Augmentation vai ser o seguinte. Quando eu faço uma essência de um demônio, eu consigo pegar as skills dele. O Divine Augmentation vai fazer com que eu possa pegar também as resistências. Então, se eu pego um... Por exemplo, se eu estou contra um boss que dá dano de raio. E eu tenho uma essência de um demônio que bloqueia raio. Eu consigo me infundir com a resistência dele. Pela essência, pelo ritual de essência. E eu vou bloquear mais dano de raio. Então, eu vou ter aí um dano reduzido. Ou dano anulado aí contra o boss. Então, é muito importante que você pegue esta daqui primeiro. A segunda é Art of Essence 1. Que é uma skill a mais. Com uma skill a mais, você vai conseguir ter aí mais skills. Eu ainda não consegui nenhum demônio com um Light. Para colocar... Ou nenhuma essência para colocar Light no personagem principal. Então, assim. Por isso que eu estou tendo que comprar Light Charge. Para dar dano de Light. Que é de luz. Mas, enfim. Outra coisa que eu sempre pego na hora que estiver farmando. É Empowering Share. Ou seja, toda vez que você dá um level up. Você recupera sua mana e sua vida. Que é muito importante. E Divine Professionals. Que é mais um slot de skill. Então, assim. Você vai ter aí... Mais essência. Mais essência para você conseguir escolher. Pegar as resistências. Uma skill a mais. Para ter as magias. E recuperar HP e MP sempre que você subir. Então, se você tiver aí que bater em algo. Você consegue... Recuperar mais fácil. Você ganha um pouco mais de... Como fala? Um pouco mais de sustentação na hora. Como funciona a parte de essência. Vou dar um exemplo. Só não vou fazer aqui porque... Por enquanto eu não tenho. Mas, cada demônio tem as suas habilidades. E tem as suas resistências. Então, por exemplo. Se eu me infundir com... Eu posso escolher skills ou afinidade. Porque eu peguei aquele milagre. Na parte de skills. Eu escolho as skills dele. Só que eu já tenho todas as skills. Dele. Então, não compensa. Mas, enfim. Se eu quisesse uma skill. Eu pegava essa essência. Se não. Eu escolhia afinidade. Aí, a afinidade. Ela vai me trazer as resistências dele. Em verdinho é a mesma coisa. Quer dizer. Branco é a mesma coisa. Em verdinho é algo bom. Ou seja. Ele vai tirar a nossa fraqueza a mudo. Só que ele vai tirar a nossa resistência a rama. E diminuir um pouco a nossa resistência a raio. Então, não vai ser o escudo total. Vai ser uma resistência um pouco assim mais fraca. Não vai ser um bloqueio de raio. Como a gente tem. Então, assim. Você pode trabalhar isso. De acordo com o boss que você estiver enfrentando. Dentro do... Dentro do possível. Que você conseguir. Então, assim. Com isso. Você consegue aí ficar. Mais forte. No começo do jogo. Com mais maca. E mais level. E é claro. Sempre salve. Porque vai que você tem que... Como fala. Enfrentar algum bicho no meio do caminho. E aqui. Tem uns bichos mais grandes. Entendeu? Então vai que você precisa enfrentar algum bicho no caminho. Você acaba morrendo. Você perde todo o seu progresso. Aí você tem que fazer tudo de novo. Mas você fazendo isso várias vezes. Você vai conseguir aí. Um bom farm no começo de jogo. Que vale muito a pena. Antes do primeiro boss. Enfim. Isso é uma dica que eu usei. Até um certo nível. Para... Como Shin Megami Tensei. É uma série. Que exige. Você ficar mais forte. Você capturar bastante. Demônios. Ter um certo level aí. Ele dá um pouquinho mais de trabalho. De gravar essa série. E por causa disso. Eu preciso farmar. Então. Eu estou sempre atrás. E vendo maneiras de eu conseguir. Progredir de level rápido. Para eu conseguir trazer. Para vocês. O conteúdo da série. E focar sempre nas missões principais. Não ficar fazendo farm. E não ficar fazendo. Missões extras. Ou. Que não tenha. Muito foco aí na história. Eu consigo trazer. Uma linha. Eta. De raciocínio aí. Para vocês. Na série. Então. Ah. Se você não viu a série ainda. Vem lá no canal. Está bem legal. Espero você. E. Se você gostou. Deixa aquele joinha. Comenta. O que você achou. Compartilha com os amigos. Que é muito importante. E muito obrigado. Até o próximo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau, tchau.